...escavar o petróleo nós mesmos e vender. E eu fazer isso pelo dinheiro? Você não faz ideia como é caro ser um ativista ecológico. Depois de achar a localização da plataforma, só precisávamos assustar quem me fez o marido em nossos negócios. E teríamos conseguido se aquela feria enxerida não tivesse metido a marmacana e entrado em contato com vocês. Peraí, então está me dizendo que vocês iam causar o maior desastre ambiental para arrecadar dinheiro para protestar contra desastres ambientais? Isso. É preciso destruir o meio ambiente para salvá-lo. Ah, não! Desculpe o grande ambiente! Pai! 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 Você não é você, Lilian! Quero apresentar minha amiga esposa, Amy Carvanon. Humana normal e cantora profissional de anúncios para a TV. Isso explica por que a voz suave dela me...